Olá amigas e amigos, finalmente vai sair aí um pagamento tão esperado por vocês. Acaba de sair novas definições para todos os aposentados e pensionistas do INSS. O governo federal divulgou no dia de hoje a decisão e os novos calendários do 13º e do 14º salário do INSS. Foi finalmente então decidido, tivemos mudanças nas datas de pagamento, principalmente em relação a algumas atualizações e mudanças referentes ao 14º salário do INSS e o governo finalmente decidiu qual será a data e o que foi que mudou nesses pagamentos e a gente vai conferir juntos as últimas informações, as últimas novidades que os sites de notícia direcionados à Previdência estão divulgando. E com certeza esse vídeo vai te ajudar demais. Além disso, a gente tem aqui outras informações muito boas. Hoje uma live extremamente especial com ótimas novidades e a gente vai ver aqui também que o governo federal decidiu criar um programa que vai ajudar você aposentado, você pensionista que está sem dinheiro. Meio salário mínimo será distribuído para milhões de brasileiros e brasileiras e você aposentado pode ser um dos beneficiados. Comenta aí se meio salário mínimo já ajuda na sua renda, no seu orçamento. A gente quer saber e agora vamos acompanhar todas essas novidades. Por isso eu já peço para você ficar sentadinho aí na sua cadeira, na sua poltrona, no sofá e assista, acompanhe comigo até o final esse vídeo aqui, ok? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Boletim SS, o seu canal de notícia oficial. Meus queridos amigos, fiquem à vontade aí, vai compartilhando, vai comentando. Vamos dar início a mais uma live muito especial, mais um vídeo aqui compartilhando com vocês as últimas informações referentes à previdência, pagamentos aí do 13º e principalmente falaremos também do 14º salário. O nosso editor vai soltar a vinheta e na sequência eu volto aqui para estar acompanhando com vocês as últimas novidades. Solta a vinheta aí, editor! Pessoal, estou de volta e vai interagindo aí, vai comentando e vamos para as notícias sem mais enrolação, sem perda de tempo, eu sei que seu tempo é muito valioso. Então, o governo federal liberou hoje a informação de que tivemos mudanças aí referentes ao 13º salário do INSS e a gente vai conferir agora quais mudanças são essas, as últimas atualizações, então vamos conferir. A primeira parcela de gratificação natalina dos aposentados e pensionistas deverá ser depositada entre os dias 25 de agosto e 7 de setembro, conforme calendários de pagamentos da Previdência. Já a segunda parcela da gratificação será depositada entre os dias 24 de novembro e 7 de dezembro. Lembrando que o cronograma de pagamentos do INSS, pessoal, é dividido em dois grupos, sendo o primeiro deles a receber os segurados que ganham até um salário mínimo e, posteriormente, os demais segurados. Então, é importante lembrar que no pagamento da primeira parcela do 13º salário, o segurado receberá 50% do valor mensal do benefício sem qualquer desconto. Já na segunda parcela, há desconto do imposto de renda para quem está sujeito ao pagamento do tributo, tá? Não é para todo mundo, só quem já paga o imposto de renda, então tem esse desconto, tá bom? Então, pessoal, olha só, a liberação do calendário de pagamentos do 13º salário do INSS ocorreu por meio da publicação do Decreto 10.410-20, né, pessoal? Publicado pelo governo, ao qual ele fixou os pagamentos dos benefícios em duas parcelas para as respectivas datas. Vale lembrar que desde 2006 o governo adianta o pagamento da primeira parcela do 13º salário do INSS, né, respeitando o acordo firmado com as entidades sindicais aí, com os sindicatos. O acordo, porém, não torna obrigatória essa antecipação das parcelas do 13º salário, ok? Então, pessoal, para quem tinha dúvidas aí, para quem comentava, algumas pessoas eu sei que já sabiam, pois já viram o nosso outro vídeo onde nós abordamos esse assunto, mas muitas pessoas aí comentavam se iria ocorrer o adiantamento do 13º salário, então sim, vai ocorrer, e esses aí são os meses, são as datas de pagamento, tá? A respeito também do 14º salário, a gente acabou de receber aqui um pronunciamento do autor do projeto, o deputado federal Pompeu de Matos, que resolveu meter a boca no Congresso Nacional essa semana. Veja só. Depois de ser aprovado na Comissão de Seguridade Social e Família e na Comissão de Finanças, o projeto que determina o pagamento de um 14º salário aos aposentados vai agora para a CCJ, né, pessoal? A Comissão de Constituição e Justiça, né? Para o autor do texto, o deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, o tema tem que ser tratado com atenção pelos colegas da Câmara, que voltarão do recesso agora em fevereiro, né, pessoal? Já voltaram. Esse projeto tem que ser prioridade, não pode ficar no limbo, disse Pompeu de Matos à coluna. Assim que a CCJ voltar a funcionar, o assunto tem que ser analisado. O deputado Gaúcho lembra que os aposentados do INSS não receberam, pessoal, nenhum auxílio emergencial por conta da pandemia, nenhum tipo de ajuda. apesar de terem usado, né, o seu benefício, o seu orçamento, o seu dinheiro para estar cobrindo os gastos de integrantes da família, né, pessoal? E muitos de vocês comentam realmente isso aqui embaixo. A gente fica sabendo pelos comentários que muitos aposentados acabaram aí socorrendo seus filhos, genros, netos, né, pessoal? Por conta de eles estarem desempregados ou perdendo o emprego por conta da pandemia, né? Muitas pessoas acabaram perdendo o emprego, então, aos aposentados, as pessoas aí, os mais velhos da família, digamos assim, foram quem custearam os seus entes queridos. Então, é muito importante agora o 14º salário, né? O PDTista diz que tem esperança de que o projeto seja aprovado e que o pagamento possa acontecer nos próximos dias. Abre aspas. Assim, os aposentados receberiam alguma ajuda e o governo poderia voltar a pagar o 13º dos inativos na data correta, né, diz o deputado Pompeu de Matos. Para o deputado, diante dos 300 bilhões que o governo pagou de auxílio emergencial nos anos anteriores, os 40 bilhões que seriam usados para custear os aposentados representariam um custo muito pequeno diante do benefício que seria causado aí na economia e também na população, não é mesmo, pessoal? E, realmente, a gente pode falar aí que perto dos 300 bilhões, os 40 bilhões de reais parecem pouco, né? Apesar de ser muito dinheiro. Mas vale lembrar que a Comissão de Finanças e Tributação já apontou de onde tirar os recursos e apontou que lá tem, sim, dinheiro e que pode ser usado para estar pagando o 14º salário dos aposentados. Inclusive, a gente aqui trouxe um dia um vídeo onde a gente mostrou o lucro que a Petrobras teve, a Eletrobras e outras empresas estatais aqui do Brasil. A gente mostrou o lucro que elas tiveram e dava para pagar tranquilamente um 14º salário e ainda sobraria muito dinheiro em caixa dessas empresas, tá, pessoal? Vale lembrar que o governo, então, escolheu aí o deputado, o relator lá do projeto. Ele mostrou de onde o dinheiro poderia vir para pagar esse 14º salário. Então, está tudo encaminhado, basta agora passar pela CCJ. E também vale lembrar que o presidente Jair Bolsonaro já se mostrou favorável ao projeto e passando pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, basta chegar em mãos do presidente que ele assina aí a sanção presidencial e aí sim está valendo, está oficialmente o 14º salário. E agora, pessoal, uma outra informação importante a gente gostaria de passar para vocês novamente. Quem não viu ainda, é importante que vejam e assistam até o final para entender. Uma nova medida provisória foi aprovada pelo governo federal, uma notícia maravilhosa, muito boa e que vai ajudar milhões de brasileiros e o governo vai despolimizar meio salário mínimo atuais aí, R$ 616,00 para muita gente e você vai conferir agora quem terá direito de estar recebendo, tá, pessoal? Mas, primeiro, eu gostaria de convidar você a já deixar o like, ativar o sino das notificações, compartilhar o vídeo, porque faz toda a diferença. Mais pessoas, sabendo dessas notícias, elas ajudam nós a luta, a gente ganha mais força. Quanto mais gente no nosso lado, melhor, né, pessoal? Olha só, o governo federal lançou na última sexta-feira, dia 28, o Programa Nacional de Serviço Civil Voluntário em cerimônia no Palácio do Planalto. O presidente da República, Jair Bolsonaro, e o ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, assinaram a medida provisória que institui o programa e o protocolo de intenções para a execução do programa de qualificação de trabalhadores. Olha só, a iniciativa firmada entre o Ministério do Trabalho e Previdência e o Sistema S vai oferecer bolsa de meio salário mínimo e auxílio transporte aos participantes, além de mais de 200 cursos de qualificação. A ação realizada em conjunto com os municípios visa amenizar os impactos sociais causados aí no mercado de trabalho decorrentes da pandemia de Covid-19. Pessoal, preferencialmente as pessoas de 18 a 29 anos e acima de 50 anos que estão fora do mercado de trabalho há 2 anos terão prioridade, tá? De 18 a 29 e acima de 50. Esse grupo, pessoal, ele tem prioridade para estar recebendo esse valor e fazendo esses cursos. Mas não quer dizer que pessoas de outras idades não possam fazer. Podem fazer também, tá bom? E o pagamento aí é de 606 reais. E o programa, pessoal, ele vai até o dia 31 de dezembro de 2022. Então, é uma boa oportunidade e se você tem algum familiar, algum parente que está desempregado, você pode recomendar isso aqui, tá, pessoal? Porque eles vão ganhar um valor de meio salário mínimo, vale transporte, tudo pago, e ainda por cima irão aprender aí e se qualificar em alguma profissão. São mais de 200 cursos disponibilizados aí, ofertados pelo Serviço Nacional de Aprendizagem e também pelo SEBRAE, né, pessoal? Priorizando aí as qualificações nas atividades econômicas mais importantes dos municípios aí em que você mora e que você vive. Então, compartilhe esse vídeo com algum familiar seu, com algum amigo que poderia se interessar e estar ajudando ele e ou até mesmo você pode estar se informando, tá? Mais notícias boas para vocês no vídeo de hoje. finalizando mais um boletim informativo sobre o seu benefício. Obrigado pela sua companhia. Eu espero que você tenha gostado das informações de hoje. Agradeço muito a sua presença e eu te espero aqui nesse mesmo canal para um próximo Boletim INSS. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Um grande abraço no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho